No capítulo desta segunda-feira na novela Chiquititas, Na Cozinha, Chico avisa aos meninos que já está conversando com uma pessoa pelo site de relacionamento e revela que é a eterna apaixonada. Vivi entra na cozinha e destrata todos e conta que Michelle não pertence mais ao grupo das top 3. No café boutique, Carol aconselha Letícia a marcar os exames. A moça tranquiliza a amiga e diz que irá marcar. Triste, Tobias entra no local e Carol dá a ideia de todos saírem juntos e Beto os convida para irem a um karaokê. Vivi procura mosca pelo orfanato. Na mansão, Carmen coloca calmante no suco de Gabi. Duda chega na sala e toma bebida. Eduarda chega à mansão e pede para conversar com Carmen. Cíntia liga para a penitenciária que Cícero está e agenda uma visita. Vivi entra na sala da diretora e pede roupas novas. A campainha toca, Cris abre a porta e se surpreende com uma moça pedindo para falar com Mili. Na mansão, Eduarda conta para Carmen que Maria Cecília terminou o namoro com Tomás Ferraz, enquanto Duda no sofá sofre com os efeitos do calmante. Mili se surpreende com a moça que se apresenta como Estefânia. Na sala, Cíntia se apresenta para Estefânia. A diretora chama a moça e Mili para conversar em sua sala. No quarto, Vivi percebe que não tem roupa da moda para sair. Na diretoria, Estefânia diz a Mili que quando ela nasceu, a levaram do hospital. Na mansão, Eduarda fala para Carmen que está inconformada com o casamento entre Júnior e Carol. Carmen concorda com a opinião da Socialite. Eduarda propõe a Mejera que juntas terminem com o noivado entre Júnior e Carol. Na cozinha, Chico estranha a chegada de Estefânia. Na mansão, Júnior avisa ao pai que conversou com Maria Cecília e que ela não quer voltar para o café. Carmen pergunta a Júnior se eles já marcaram a data do seu casamento. José Ricardo avisa a irmã que contratou Carol para ser assistente de Armando e Carmen fica irritada. Eduarda avisa a Maria Cecília que comprou passagens para Búzio. Nervosa, ela pede para a mãe lhe entregar os cartões de crédito. Letícia, Tobias, Clarita e Carol se preparam para sair. Júnior chega ao local e fala para Carol que conversou com Maria Cecília. No karaokê, os amigos chegam e encontram Beto. Erika, uma amiga de Beto, se aproxima. O entregador do Café Boutique apresenta a moça para a namorada.